E aí dedo, só se fala o ar Alô Bracillis, aqui quem fala é o Willy Esse filho desnaturado que saiu de casa com a mochila nas costas com o intuito de rodar o mundo E aqui estou eu em Casberg, na Georgia Esse paraíso verde na terra Agora estou entendendo porque a Luna e Planet fala que a Georgia é um dos países mais bonitos do mundo É o país mais bonito da Europa A Luna e Planet não mente, né meu querido? Aqui, na nossa cara, a verdade É muito bonito Mas para chegar aqui, teve um caminho E o caminho tão bonito quanto o destino Simbora 10 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 11,50 11,50 15,50 13,50 a passagem de metrô e aí dez conto a passagem de Matiuska. Daqui para o meu destino final. Que comece a caça pela van de Casberg agora. Vamos ver se a gente acha. A gente não achar sozinha de pergunta, né? Quem tem boca vai lá. Casberg? 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 Mudança de planos brasileiros. Decidi pegar um carro mesmo, um taxi. Pagar dez reais, dez lares a mais, que é vinte conto, mas eles fazem algumas paradas, tipo parada na panorâmica por exemplo, que vale muito a pena. É assim brasileiros, a gente paga a língua, né? Às vezes. Vibra! Ó nós aqui fazendo um break, uma pausa rápida, merecida. Acho que vai ser mais ou menos umas cinco, seis horas de viagem, tô achando. Eu acho que são quinhentos quilômetros a primeira placa que eu vi falando. E... Caramba! É lindo demais. Aqui já é bonito, imagina lá. Tô lembrando da estrada de Mestre, quando eu voltei de Mestre. E... É mais ou menos isso. Se não é a mesma estrada. Música É muito claustrofobia agora. Eu vou... Nessa passagem aqui, ó... Mais estreita... Que não sei o quê. Tem que esperar, né? Alguém só vai de um em um, então tem que esperar o último sair pra eu conseguir ir. Uma fácil ideia do que seja, mas bora, né? Olha... Ok... É isso. Nossa, que vontade agora de entrar nessa água. Vou até ir embora, senão me joga aqui. Pelo amor de Deus, tá um calor da zorra. E esse lago... Mais uma super parada, Bracelis, antes de chegar no destino final, Casberg, olha aqui, famoso isso aqui, famos isso, colocar a Geórgia no Google, com certeza vai aparecer ali, e olha essa vista que insana, dou vida cruel agora, com a vista mais bonita da Geórgia. E o tamanho dessas montanhas, é um alto de grande. Além de tudo, Geoche deve ser boa ainda para fazer um road trip, o país para ser perfeito, viu? Agora. A gente acha que vai ter uma mata de água, tipo uma cascada natural, mas eu espero que eu não caia. Não sei, tenho vontade de pegar minha língua por uma dessa montanha toda. Emane, 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 emane. Ô, Brasilis, todo lugar aqui na Georgia tem água mineral, pura, dá mais pura. Então, na cidade, nas ruas, e claro que na montanha também ia ter. Sempre tem uma fontezinha dessa com a cruza ortodoxa, pra galera beber água, encher, tomar banho, se curar, qualquer coisa. No meu caso, é matar a sede mesmo. Porque eu amo a Geórgia, a gente toma água de graça. Um brinde a Geórgia. E é geladinha, hein? Geladíssima! Puríssima! E de gracíssima! Um brinde a Geórgia! Vamos lá! Tá pegando fogo lá atrás. E elas todas aqui juntinhas. Como é que chama o bando de ovelhas? Eu ia falar manada de ovelhas, mas não é manada de ovelhas. Seria o quê? Uma igreja? Gente, esse é o pastor mais sem paciência que eu já vi na minha vida. Olha só. Repara, o bicho é louco. Olha lá. Ele grita com essas ovelhas e bate nessas ovelhas. Confusão. Mas também... Como é que domina esse tanto de ovelhas? Olha o outro cara. Provavelmente tá me... Acho que... Acho que ele tá me xingando agora. Acho que eu tô espanto nas ovelhas. Mas tô nem aí. Não, mentira. Eu vou sair, coitado. É muito trabalho. Tá vendo aquela barraca ali, Brasile? Podia ser eu. Mas não é. O ódio. Cara, tô com muita raiva de mim. Mais uma vez eu fiz um hilada da vida. Eu... O espírito de humanas baixou e eu fiz outro cálculo errado. Dessa vez eu pensei que eu iria fazer um bate-volta. Tipo... Tibilize... Aqui... É... Eu ia falar Katia Puri, né? Uma pessoa com cérebro de estômago. Não consegue lembrar nem o nome da cidade. Lembram de comida, mas lembram da cidade. Enfim... Eu pensei que ia fazer um bate-volta. Só que eu não calculei certo. Que aqui a distância é longa. Então não vai dar pra mim voltar hoje. Tipo assim... Eu vim com a mão na frente e a outra atrás. Pelado com a mão no bolso. Pelado com a mão no bolso. Praticamente. E aí agora eu vou ter que dormir na cidade. Eu não trouxe escova de dente, não trouxe parte de dente. Não trouxe nada. Ainda bem que eu trouxe dinheiro, pelo menos. Eu não vou precisar dormir na rua. Se bem que na rua... Eu não ia dormir, né Brasileis? A rua aqui é verde, Brasileis. Eu não faria tanta questão de procurar um teto. Mas enfim, eu poderia ter trazido uma barraca. Acampar aqui nesse lugar. Que não é aqueles caras ali. Sério. Acordar com essa vista. Marave verde. Marave green. Entendeu? Mas aí não. Mas aí não. Eu falhei. Eu esqueci. Eu não calculei. Só me toquei quando um casal da República Tcheca falou pra mim. E aí, você já tem guest house? Tem lugar pra ficar? Você trouxe sua barraca? Eu tinha comentado com eles que eu tinha acampado em Mestia. Aí eu falei. Não. Por quê? Aí eles... Porque sim. Porque você tem que dormir. Aí eu pensei, né. Pô, acabei de chegar. São quatro horas da tarde. Foram mais ou menos quatro horas de viagem daqui pra lá. Daqui que eu subo a montanha. Vejo isso lá. Curto momento. Na van. A última van sai seis horas da tarde. Agora são sete. E eu tô em cima da montanha ainda. Então assim, Brasileis. Enfim. É pra mim dormir aqui. Mas vou ter que dormir num guest house. Infelizmente não vou poder dormir aqui na natureza. Do jeito que eu gosto. Mas... Mas, entretanto, todavia. Estou curtindo aqui o pôr do sol. A bateria da minha câmera já vai acabar. Graças a Deus. Porque eu vou poder ficar em paz. Comigo mesmo. E a minha natureza. E... Amanhã eu vou embora. Tá bom? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Compartilhe com os amigos Brasileis. Pelo amor de Deus. Chama mais gente. Chama mais gente boa pra vir pra cá. Entendeu? Curta esse vídeo. Deixa o seu like aqui. E deixa um comentário também. Tá bom? Não deixe de se inscrever. Brigadou. Fica aí com imagens desse paraíso verde com dourado. Tchau. 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 Tchau.